Oi, oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Slender junto com a Natasha. Oi, pessoal! Tudo bem? E a gente está aqui pra gravar algumas partidinhas porque atualizou o Slenderman pra Halloween. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá pro vídeo. Gente, começou aqui, eu sou um citizen. Eu sou... eu sou Slender. Mentira que você vai contar que você é Slender! Ai, credo! Ai, eu sou muito ruim como Slender, gente. Ai, meu Deus. Gente, esse jogo aqui já dá medo. Aí no Halloween... Nossa, eu sou muito ruim. Nossa, o ruim com o meu teclado, você vai descobrir tudo o que eu estou fazendo. Ah, o teclado da Natasha, gente, vocês estão ouvindo. Ai, gente, meu Deus. Ai, não consigo! Que isso? Ai, é muito difícil ser esse bicho. Ah, ainda bem que eu não sou, gente, porque o Slender também não sei fazer... não sei ser, não. Eu vou atrás de página, eu tenho que ir atrás de página. Ai, meu Deus do céu, galerinha. Alguém me ajuda. Eu estou com medo da Natasha Slender. Natasha Slender. Ai, eu preciso matar essa menina. Mas ela só foge de mim. Menina! Menina! Ai, credo, gente. Estou com medo da Natasha. Vai que eu encontro ela. Amor, não me pega, tá bom. Tem uma aranha aqui. Ué? Eu vou te achar, amor, porque eu quero te matar. Eu estou vendo uma balinha aqui, gente, ó. Eu aqui, moço, calando. Eu peguei uma bala. Eu queria assustar o povo, assim, tipo, pá, que nem eu fiz nessa menina. Credo. Natasha, se você me ver, não me mata, pelo amor de Deus, porque eu tenho medo desse jogo, eu saio gritando. Não faz isso comigo, por favor. Amor, pelo amor de Deus. Se a menina está correndo, é porque você está aqui. Ai. Sai, Natasha. Natasha Slender, eu sei que você está atrás de mim. Natasha, eu sei que você está atrás de mim. Sai, sai. O que é isso? Eu não estou atrás de você. Eu tenho certeza. Que ódio. Eu não pego esse povo. Eu estou com medo, galera. Meu Deus. Ai, é muito difícil. Eu estou atrás de alguma coisa, de página, alguma coisa assim. O que é isso ali em cima? Eu não sei, eu só sei que eu não matei ninguém. Eu estou ainda atrás de página, né, galera? Eu não achei nada. Falta três páginas e um gerador. Menina, menina, menina. Ai, credo. Aqui, achei uma página, achei uma página. Essa menina não morre. Falta uma página. Falta uma página e um gerador. Vai, vai, vai ali. Aqui o gerador. Estou aqui no gerador. Ai, meu Deus. Eu estou aqui com o menininho no gerador. Não, uma pessoa. Eu tenho que matar, pelo menos. Aê, conseguimos fazer um gerador. Só falta uma página, Natasha. Ai, meu Deus. Não, eu vou perder, gente. Eu sou muito ruim. Eu não vou matar ninguém. O que é essa luz branca? O que é essa luz amarela? Ganhamos! Aê, boa! Gente, começou aqui. Eu sou Cid, hein? O que que eu sou? Ué. Eu disse que eu sou Proxy. Você é o ajudante do Slender. Ai, que legal. Ah, não. A Natasha, ela serve pra ser essas coisas. Gente, eu não gosto disso. Eu já tô triste. Mas eu sou nobe. Ai, que bicho feio, amor. Ai, você tá com medo de você mesmo. Imagina eu. Eu sou muito feio. Cadê a autoestima? I wanna be me, me, me? Ai, eu sou um bicho muito feio. Você vai se assustar se você me ver. Eu já vi, já. Quando você encosta em mim, ficam os bichinhos seus na tela, credo. Ai, ó. Olha lá, ó. Ai, 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 ai. Ai, já tá em mim. Ai, o doce. Como é que pega esse doce? Eu queria. Já tá em mim, já tá em mim. O Slender já tá em mim. Tá focando em mim. Natasha, você tá aqui. Eu acho. Você, Natasha, pelo amor de Deus. Ai, credo. Ai, tinha uma menina perto de mim. O que é isso? Não, menininha. Ah, tá. Aqui não tem como ir pra nenhum lugar. Ai, meu Deus, galera. Que medo. Eu vi a Natasha. Corre, corre, corre. Que medo. E agora, pra onde é que nós vai? Eu só tenho isso daqui. Coletaram duas páginas ainda, gente. Natasha. Pelo amor de Deus. Ai, o Slenderman. Ai. Para, Natasha. Natasha, eu sei que você tá aqui. Eu não tô em lugar nenhum. Natasha, eu não tô em lugar nenhum. Para. Aqui, achei uma página. Amor, eu tô invisível. Como é que tira? Como assim? Eu fiquei invisível. Ué? Eu não sei, não. Nunca soube desse negócio aí de invisível. Ah, descobri. Ai, meu Deus do céu, galera. Oi, oi, o quê? Natasha, não. Natasha. Sai de perto de mim. Sai, amor. É incrível, Natasha. Eu acredito sobre você. Eu acredito sobre você. Menininha. Por que que eu tô ficando... Eu tô com medo? Preciso matar essa menininha. Eu vou nessa partida. Eu não desisto dela. Ó a menininha ali no canto. Gente, o Slenderman. Matei uma. Mais uma bala. Vou pegar mais uma bala. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, Natasha. Sai. Sai, Natasha. Natasha, é sério. Natasha, não tá... Sai de perto de mim, amor. Não me mata, por favor. Desculpa, amor. Eu só quero um abraço. Para, para. Eu morri. Ai, 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 ai. Como é que é? Agora eu vou de atrás de pessoa. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Ah, não, gente. O Slenderman com cara de abóbora me matou. Vi, vi. Nós ganhamos? Mentira que eu ganhei. Acabou antes de eu morrer. Ah, não. Eu não acredito. Deixa eu ver. Eu ganhei. Eu acho. Ganhei. Ganhei. Boa. Gente, começa aqui. Eu sou Citzin. Novamente. Nesse vídeo eu só vou Citzin. Dessa vez eu sou, gente. Eu sou. Ah, tá bom, gente. Então vamos andar juntos, amor. Mentira, não é bom andar junto também Eu tenho muito medo, sério, eu me assusto muito fácil Então se eu berrar aqui, não é culpa nem Cadê você, cadê você? Ai, fica em primeira pessoa Fica, não sai, ó aqui, oi Oi, você me viu? Ah, tá Uma aranha, será que dá pra pegar aranha? Ai, tinha uma página É bom pegar aranha ou é fugir da aranha? Melhor fugir da aranha, não pode encostar Eu acho que é melhor fugir, eu quero pegar docinhos Tem uns que aparecem de vez em quando Ai, meu Deus, tô subindo Ah, aqui é uma página Peguei mais um Ah, tá, tá bom, eu vou entrar aqui Aqui, o coisinha Eu tô com medo já do Slenderman Porque ele pode estar aqui já Tem que ficar perto do... Do gerador, é Tem? Tem Até quatro horas Eu não sei, até o negocinho ficar verde É, descobri, descobri Eu vou descer, gente Porque eu não tenho nada aqui Achei um doce Achei uma página Sabia que eu ia achar uma página Eu coletei três páginas agora Ó Eu coletei uma Ai, que medo de dar de cara Bora I'm crazy over you Natasha Ah, aqui, achei mais uma A Natasha viciada nas músicas das Blackpink Blackpink Viu? Calma Eu não tô achando mais Tá Sobe Sobe Desce Não Desce Sobe Infine Rebola Achei mais uma página Mentira Nossa, Natasha É boa em achar página Achei duas até agora, gente Foi duas ou foi três? Eu nem sei Eu achei quatro Credo Sou profissional Profissional Aqui tem profission Ah, quem é que tá me encontrando? Ah, é o Proxy Ou é o Slenderman É o Slenderman Ai, ai, ai Nossa Eu perdi metade da minha vida Olhando pra ele Gente Ai, tô assustada Ai, eu tô assustada Natasha Não, olha pra ele Ah, não Não acredito, Natasha Eu sou nobe Eu também sou nobe no Slenderman, gente Eu vou te expectar Balinha Olha, tem uma bala aqui A balinha Ai, ai, aranha Aranha mata Eu não sei Ou ela Acho que nas botas doces Ela bota doce? Ela dá doce? Eu acho que ela bota doce É ela que bota doce? Uai, mas como é que a aranha bota doce? Eu não sei Mas de novo a bala Ah 1979 ai meu Deus Ele tá atrás de mim que eu sei Financeiro feio beijos então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Um grande beijo a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e fui! Tchau!